Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Inciências. Primeiramente, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o livro Animal Farm e sobre as duas principais adaptações que este livro teve para outras mídias. O título foi traduzido para o português como A Revolução dos Bichos. Como vocês podem perceber, não é uma tradução literal, porque uma tradução literal seria Fazenda Animal ou Fazenda dos Animais. Mas A Revolução dos Bichos, como é o título em português, ele é um livro muito famoso que já foi resumido aqui no canal. Então, se você quiser conhecer a história por trás deste livro de uma forma rápida, eu recomendo que você veja o nosso resumo. Bom, eu vou primeiramente falar sobre a adaptação por meio de animação que foi produzida e lançada no ano de 1954. Não sei se foi produzida em 1954, mas foi lançada em 1954. Bom, esta animação é bem fiel ao livro do começo até próximo do fim. O fim da animação é diferente do fim do livro. Então, assim, a animação vai seguindo o que acontece no livro, passando os pontos principais. Ela se assemelha bastante ao que eu imaginei o quanto eu li o livro. Porque quando você está lendo um livro, você imagina cenas na sua mente. E a animação conseguiu passar cenas que eram semelhantes ao que eu imaginei o quanto eu li o livro. Então, assim, a animação é muito boa, mas essa mudança no final acaba me incomodando um pouco, porque o final acaba sendo bem diferente. E aqui eu vou ter que trazer spoilers sobre o final, tanto do livro quanto da animação. No final do livro, a gente tem os animais olhando pela janela e não conseguindo mais diferenciar os porcos dos humanos. Os porcos que haviam assumido a fazenda dos animais e haviam instaurado uma ditadura. E este final, onde os animais olham pela janela e não conseguem mais diferenciar os porcos dos humanos, ele é um final pessimista e ele é um final bem emblemático. E o livro acaba por aí, então você não sabe o que acontece depois disso. E na animação, quando os outros animais olham pela janela e eles enxergam os porcos vestidos de humanos, etc., eles decidem se revoltar e a animação termina com os bichos se revoltando contra os porcos. Então você pode ver que são dois finais bem diferentes. Eu, particularmente, gosto bem mais do final do livro, porque eu gosto desse final mais pessimista. E considero um ponto negativo da animação eles terem alterado o final. Eu acho que eles deveriam ter mantido o final igual do livro. Então essa é a grande diferença que eu vejo entre a animação e o livro. O livro, obviamente, é mais completo, mas a animação, de forma geral, ela foi boa. Ela consegue adaptar os principais acontecimentos do livro e altera de relevante apenas o final. Claro que você vai ter algumas pequenas alterações na animação, mas nada que comprometa a história. Então, assim, só o final mesmo que me incomodou e só o final mesmo que é bem diferente do livro. Depois que eu li o livro e assisti a animação, eu pesquisei por que o final é diferente. E eu descobri que a animação foi financiada pela CIA como uma propaganda anticomunista. Então, essa mudança no final que me incomodou, ela foi feita para passar uma espécie de mensagem, assim, de que a CIA gostaria de que ocorresse uma revolta lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso fica bem claro até pela data de lançamento da animação, que foi no ano de 1954, ou seja, em plena Guerra Fria. Agora, falando sobre o filme, o filme é uma adaptação em live action e, assim como a animação, o filme se propõe a resumir os acontecimentos do livro, ou melhor, se propõe a adaptar para o cinema o que ocorre no livro. E o filme, ele vai bem, ele é bem interessante. Um ponto interessante é que ele passa uma ideia de maior realismo, já que foi feito com pessoas. Claro que não é realista pelo fato de que você vai ver os animais conversando e tal. E claro que foi feito com CGI também, obviamente. E o filme é muito bem produzido, o filme é muito interessante. Eu gostei do filme. Só que o filme, ele também tem essa diferença no final. Ele também é diferente do livro, porque o filme, ele acaba com os animais se revoltando, ou melhor, o filme acaba com a queda do regime dos porcos na fazenda dos animais. E, novamente, eu acho mais interessante o final pessimista do Orwell do que o final tanto do filme quanto da animação, que é esse final mais otimista. Porque se o autor, ele coloca esse final com essa mensagem pesada dos animais olhando pela janela e não conseguindo mais diferenciar os porcos dos humanos, eu acredito que tem que ser mantido isso. Se eu fosse realizar uma adaptação para outra mídia da Revolução dos Bichos, eu iria manter o final igual. Na verdade, foi o que eu fiz no meu resumo animado sobre o livro A Revolução dos Bichos. Quando eu vou falar sobre o final do livro, eu trago um final igual ao do livro. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Claro que você pode preferir o final do filme, da animação, estou apenas passando a minha opinião pessoal sobre o final. Agora eu vou fazer uma espécie de ranking sobre essas três adaptações da história. Em primeiro lugar, eu coloco o livro. Eu acho que o livro está bem acima, não só por ser original, como também a leitura é muito agradável. Você consegue ler este livro mesmo sem ter muita experiência de leitura, então você não precisa ser um cara que lê sempre para ler A Revolução dos Bichos. Inclusive, é um livro que é passado em escola. Então, crianças conseguem ler o livro A Revolução dos Bichos e refletir sobre a mensagem que é passada pela história. Então, eu coloco A Revolução dos Bichos em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco a animação de 1954, porque ela é muito bonita e ela consegue resumir muito bem a história. E a única diferença marcante é no final, que é um pouco diferente do livro. Na verdade, é bem diferente do final do livro. Em terceiro e último lugar, eu coloco o filme de 1999. Lembrando que isso não significa que o filme é ruim, eu acho que vale a pena você assistir ele. Mas, se comparado com a animação e principalmente com o livro, que eu acho fantástico, o filme deixa muito a desejar. Então, esse seria o meu top 3. Em primeiro lugar, o livro. Em segundo lugar, a animação. E em terceiro lugar, o filme. Então, este seria o meu ranking final. Bom, esta foi a minha comparação do livro A Revolução dos Bichos com o desenho animado e também com o filme em live action. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com seus amigos e ou se tornar membro do canal. A sua ajuda é fundamental para a continuação de nosso projeto. Eu também convido você a assistir o nosso resumo sobre o livro A Revolução dos Bichos e também a nossa crítica ao filme 1984, que é uma adaptação do livro 1984, que também foi escrito por George Orwell. Bom, eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos. Forte abraço e Deus abençoe a todos.